Junaidan Bulu, Junaidan Usain, Arkadash, Nasusunabi e Ben Choki, Ben. Então estou aqui para mandar um grande abraço ao Usain, que vai abrir sua nova barbearia, além de ele ser um apaixonado pelo Clube Bulu Sport, ele é um grande amigo meu, é um cara que cortava meu cabelo, é um cara que tem uma qualidade absurda, um cara muito carinhoso, um cara simpático e que merece todo o sucesso do mundo. Isso aí, muito boa sorte na sua nova temporada, na sua nova caminhada, que você tenha muito sucesso, é um bondoso e carinhoso. Tenho muita saudade de você e assim que eu puder, vou aí em Bulu para cortar meu cabelo na tua nova barbearia, valeu? Um grande abraço, um grande abraço também a todos os torcedores de Bulu, que eu tenho muita saudade. Um beijo direto aqui do Brasil, no coração de todos vocês. Até mais, tchau, tchau.